O Jardim do Liceu, um dos cartões postais da cidade, já ganhava o formato do Art Beer na manhã de hoje. O evento terá a participação de três cervejarias artesanais. A praça de alimentação terá diversas opções de salgados e doces oferecidos em barracas, food trucks e food bikes. Segundo o diretor de turismo do município, Júnior Lucena, além de trazer novos eventos, a proposta é de que Campos tenha um calendário fixo de atividades turísticas e culturais. Realmente essa ideia do Art Beer é realmente a gente estar fomentando o turismo aos fins de semana em Campos. Até porque hoje no nosso município a nossa maior força é o turismo de negócios. E a gente está trabalhando forte exatamente para fazer com que o nosso turismo aconteça aos fins de semana também. E aí a gente vai ter também outros tipos de eventos aqui, começando esse evento que a gente quer trazer para o nosso calendário turístico de eventos do município. E quem sabe fazer esse evento de quatro, quatro meses, porque o turismo tem isso, tem continuidade. No Coreto do Jardim, DJs e bandas darão um tom especial ao evento que termina neste domingo. Amanhã começa meio-dia e domingo também meio-dia e ainda até meia-noite. As cervejas vão variar do valor de 300 ml de 10 reais e 15 reais é de 500 ml. Os pratos de 10 a 15 reais, a variação de preço.